Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E meus amigos, Portugal é cada vez mais um filhete da Vodafone nas nossas caixas do correio. Oferece-se a toda a gente, mas toda a gente o rejeita. A SIC decidiu fazer uma reportagem sobre os refugiados ucranianos que vêm para dentro da União Europeia e quando os mesmos foram questionados sobre a possibilidade de virem para Portugal, a resposta foi esta. Há pouco, noutros centros, falávamos com alguns portugueses que estão a ajudar nesse transporte que nos diziam que às vezes é preciso explicar às pessoas, aos refugiados, aos ucranianos, que Portugal é uma hipótese, porque quase todos que são abordados dizem que Portugal é longe e que é muito diferente a língua e têm receio em relação a isso e também que não querem ir para Portugal porque os salários são baixos. Reparem que nós chegámos ao cúmulo de sermos um país que é renegado por pessoas que andam a dormir em estações do metro há semanas. Isto vem a vergonhar, no mínimo, aqueles que nos governam há décadas e décadas. Não tenham a menor dúvida disso. A Ucrânia é um país que nem 4 mil dólares de PIB per capita tem. E em termos de PIB per capita por paridade do poder de compra, em termos dos candidatos à União Europeia, a Ucrânia só tem mais PPP do que um colosso económico, a Moldávia. Enfim, como diria alguém que eu conheço. Vergonha. Honestamente, eu não censuro estes ucranianos porque, havendo a possibilidade dos mesmos virem para a União Europeia, ninguém no seu prefeito de juízo vai escolher Portugal em detrimento da Alemanha ou de algum país nórdico onde os rendimentos salariais são substancialmente superiores. É lógico. E, ainda para mais, quando estes refugiados, que constituem ora famílias, ora possíveis e hipotéticas empresas no futuro, não vão ter apoio por parte da administração pública. Isto porque a aplicação dos fundos estruturais do PRR, 99% foi para o setor público e apenas 1% vai para as famílias ou para as empresas que essas mesmas pessoas poderiam constituir. Em conversa com um amigo meu no outro dia, e esse meu amigo já votou no PCP, aproveito também para lhe mandar um abraço aqui mesmo, da minha propriedade privada, mas em todo o caso, apesar das nossas óbvias discordâncias ideológicas, nós conseguimos concordar numa coisa essencial, que foi se a malta da Síria se recusou a vir para Portugal na altura, porquê que os ucranianos haveriam de querer? É simples. Não querem. E as desculpas da língua ou da distância é peta. Não querem vir para Portugal por uma simples razão. É porque somos pobres e pelo andar da carruagem vamos ficar mais pobres. Há ainda mais uma razão pela qual os refugiados ucranianos não vêm para Portugal e eu não vejo ninguém a falar dessa mesma razão. Imaginem vocês, que vocês próprios eram ucranianos e andavam a fugir dos russos. Vocês vinham para um país onde o Ministro das Finanças era Fernando de Medina? Pois, eu também não. Em todo o caso, meus amigos, este foi o vídeo. Metam um like, subscrevam e partilhem. Ajudem-me a chegar aos 50 mil subscritores. Já faltam mais e nunca é tarde para chegar tarde. Acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.